E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, é o meu nome é o Matheus Planete e também aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra começar uma parada nova aqui no canal, que eu tava muito ansioso pra fazer. É, tava planejando isso já faz um tempo e finalmente chegou a hora de eu colocar isso pra jogo, de eu conseguir gravar isso e trazer pra vocês. Vocês clicaram aí no vídeo, vocês abriram o vídeo, viram o título, capa e tudo mais, porque a gente vai fazer um Rumo Estrelato no PES 2013. Caraca, mano, na moral, o Rumo Estrelato do PES 2012 e do PES 2013 são os meus favoritos. Eu amo jogar esse modo no PES 2013, no PES 2012. E estamos aqui com o PES 2013 totalmente atualizado, já mostrei aqui no canal pra vocês qual patch eu tô usando, o BMPS 13. Inclusive vou deixar link na descrição e no comentário fixado pra você poder comprar pra você também, jogar aí, fazer seu modo carreira jogador, seu Rumo Estrelato, seu Master Liga. Enfim, jogar outras coisas, jogar Copa América, Copa do Mundo, enfim, um monte de coisa, vale a pena demais. Mas confere o link que eu vou deixar no comentário fixado e na descrição também, vai comprar o seu, vale super a pena, tá bom? Então vem comigo. Bom, daquele jeitão, o menuzinho que vocês já conhecem, já tinham mostrado pra vocês aí. Cara, o jogo é totalmente atualizado, então se você quer jogar com o Brasileirão, a rapaziada toda aí, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, enfim. Você fazer o modo de jogo que você quiser, vale a pena demais. É muito bacana, fica muito legal. Narração, estádio, nossa, muita coisa. Eu mostrei em detalhes pra vocês no vídeo que tem aí no canal, entra aí, procura pra você ver em detalhes, mas já fica aqui minha recomendação, tá ligado? Quer jogar uma paradinha na moral, é aqui que você vai encontrar. Então bora lá, vamos jogar o modo carreira, treinador ou jogador. Vamos fazer aqui o nosso modo carreira jogador, nosso Rumo Estrelato, então vem com a gente. Vou começar na América do Sul, obviamente, né mano? Jogadorzinho brasileiro, vocês já vão ver, já tenho mais ou menos uma ideia aqui na minha cabeça. Então, bora lá. O bagulho é o seguinte, vou colocar num nível normal, que eu não lembro como, tipo assim, eu não lembro como que eu tô jogando isso aqui. Eu tô meio, faz tempo que eu não jogo o PES 2013, eu joguei no dia pra fazer aquele vídeo, pra mostrar pra vocês. Aí depois eu fiquei planejando pra fazer a série e acabei não gravando, então assim, tô meio desacostumado, né? Tenho jogado bastante EFC e o PES 2021. Então, bom, vamos aos poucos. Se ficar muito fácil, eu aumento o nível, tá ligado? Vou deixar a moeda em euro, porque a gente vê quase todas as notícias de transferência de jogador, tudo em euro, né? Então, acho que fica mais fácil até pra gente entender os valores. Porque tudo que a gente vê, a gente vê, ah, fulano do Corinthians foi comprado. Carlos Miguel foi vendido por 4 milhões de euro. Foi vendido por não sei quem, ah, não sei quem de São Paulo, por tantos euros. Enfim, a gente sempre vê os caras sendo vendidos e comprados a euro. Então, fica mais fácil da gente se entender aqui. Jogador clássico não, movimentação automática não, evolução do jogador, com certeza. Próximo, aqui eu vou começar com o jogador original, não vou pegar um que já existe. Vamos começar com o original, vamos criar um do zero, certo? Observei ele no jogo a todo momento. Você tornará um grande jogador. Uma persistência e motivação fora do comum, vocês vão se surpreender. Tenho certeza que irá contribuir muito para o clube e o elenco. Então, bora lá. Bom, vou criar nosso jogador aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, hein? Vem comigo. Bom, o negócio é o seguinte, criamos aí o Lucas. Não tem sobrenome, é o Lucas. É um Lucas aí do mundo. É o Lucas, não precisa de sobrenome. Quando o cara é o brabo, ele não precisa disso. Ele é o Lucas. E tá aí a face do Lucas. Com certeza você já sonhou com esse cara. Você já sonhou com esse cara aí. Procura a polícia. O Lucas vai ser um centroavante, tá? Olha que legal, ali em cima aparece... Ah, aparece com quem que mais ou menos que ele combina, ó. Goleador, artilheiro. Luiz Soares, Jair Mancano, Hulk. Hum... Criador de jogada. Habilidoso. Velocista. Não, eu quero um cara goleador. Eu quero um centroavante de bala. Que broca mesmo. Tá ligado? É gol. É... Cinco gols por temporada. Tá aquele jeitão mesmo. Bora. Bom, chegamos aí. Somos jogadores do CRB. Nosso primeiro time. Ah, vestiu bem a camisa do CRB nele, hein? Ah, ele e seu cabelinho na régua. Veja bem. Toma, Lucas. Camisa 19. Dá-lhe o papo, irmão. É isso aí. Sabe muito. Uma coletiva digna de jogador. Parabéns pelo empenho nas palavras. Aqui, essa nova casa deu o máximo. Eu vou dar bastante, cara. Vortei. Seu apresentador favorito está aqui. Tirar um do passe. Colocar em chute. Tá treinando um pouco de velocidade. Um pouco de força. Tá bom. Vou deixar assim o treinamento dele. Meus dados. CRB. Salário 53 mil euros. Aqui começa o Brasileirão CRB, ó. Primeira rodada em casa. Aí aqui começa o nosso... Tá ligado? Eu acho que eu vou sofrer um pouco nesse time aqui, hein? Porque eu não jogo de segundo atacante. Eu jogo de centroavante, né? Eu acho que eu vou sofrer um pouco aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Certo, eu vou falar sobre o CRB. O técnico lhe deu a camisa de 9, mas você pode preferir alteração. Se quiser outro número. Antes que eu me esqueça... O técnico anunciou. Você foi selecionado. Tá, eu fui escolhido pra jogar. Nossa, meu overall ficou 50, mano. Classificação no treinador. É, eu não sou... Sou a terceira opção dele no gol. Ai, 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 ai. Que palhaça. Vamos jogar o Tugank no jogo treino. Eu vou jogar só pra me ver qual é que vai ser. Se eu tô pensando em simular essas outras partidas até chegar o Brasileirão lá. Chegar a outra competição. Porque eu vou ficar jogando esse bagulho aqui pra quê? Esse jogo treino aqui. Não sei se isso aqui de fato muda alguma coisa na nossa relação final com o treinador. Mas eu não tô muito afim de ficar jogando o jogo treino, não. Bora. Au! Autorizando o soldarouco. 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 Acertou o passe, hein, amigo. Nossa, que bela bola. Pegou. Pegou. Aí, aí eu viajei. A bola é boa. Bateu pro gol! Gol! O primeiro gol da lenda, tá? O lendário Lucas. Revelação do CRB. Controu de bola e tudo porque teve humildade em gol. Verdade. Verdade. Belíssimo. Primeiro gol nosso, hein. A movimentação perfeita do centroavante. O homem que entende do que é fazer gol, né. Primeiramente, queria deixar ser registrado. O homem entende do que é ser centroavante. Caraca, já tá com 30 minutos. Não aconteceu mais nada nesse jogo. Opa! Agora vai acontecer, hein. Fica vendo esse ataque. O homem vai se infiltrar aqui no meio da marcação. Ó. Recebeu. Girou. Tá na área. Tirou o zagueiro. Viu o companheiro? Tocou na área. O gol! Já pensou? Se acerta! E fim de papo do primeiro tempo. Bendito aí pelo narrador. A gente tá bem. Tamo jogando. Fizemos um gol. Participamos. Tentamos alguma coisinha ali. Um passe aqui. Outro ali. Opa! Bela bola. Tô na área. Vou dar o passe. Tentei participar do jogo com as... Ih! Fui substituído. Eu vi a torcida me aplaudindo ali. Valeu, professor, pela oportunidade. Brigadão. É isso. Acabei de chegar, né. Pisar fofo, né. Calma aí também. Ficar relaxado aqui. Fizemos o nosso golzinho. E é isso. Esperar novas oportunidades. Vai acabar o jogo. Acabou! CRB ganhou com o gol do Lucas. Ô, Lucas. Saiu com o man of the match da partida. 7 e meio de nota. Muito bem. Parabéns, parabéns. Pro primeiro jogo dele? Muito bueno. Muito bueno. Jogou legal. Jogou bacana. É, eu não apareço aí ainda, né. Como alguma opção do treinador. Só como goleiro ali. Não sei nem o porquê disso. Quando chegar o dia... Não sei o quê. Você ganhou novas chuteiras de um novo patrocinador por ter sido escolhido como melhor da partida do último em campo na última partida. Olha aí, ganhei. Pô, aí, ó. Tome! Essa chuteira aqui, ela não melhora nada, né, dos meus atributos. Tem algumas que melhoram, né. Que você fica com melhor chute, mais velocidade. Enfim. Essa aqui, no caso, não melhora nada mais. Eu já vou usar logo ela. Porque é uma chuteira diferenciada, né. Melhor do que a que eu tenho, que não é nada. Nossa, a gente procura aqui por time que eu tenho grandes chances. De jogar, ó. Tem o Sassuolo, tio Luzi. Olha aí. Cara, eu tô pensando seriamente em pular esses jogos treinos aqui, mano. Porque eu não sei o quanto que isso aqui realmente atrapalha o meu desenvolvimento ou não, tá ligado? Não mostra nem que eu disputei jogo nem nada, por enquanto, ó. Me mantendo jogado um jogo. Acho que esse bagulho não atrapalha em nada, não. Vou simular e vamos ver. Bom, bora. Jogo contra o Coretiba. Vamos ver se eu vou jogar. As finanças. É, parece que eu não vou jogar, né. Aparentemente perdemos, inclusive. Será, rapaziada, que aquele bagulho lá interferiu na minha futura titularidade ou não? É porque o time também não joga com o centroavante, mano. Isso me pega um pouco. Fiquei um pouco preocupado ali. O time joga com o segundo atacante. Não sei qual é que vai ser do time, né. Ó, o técnico selecionou você para o banco de reserva. Fique atento, porque é provável que você jogue. Ah. Então tá ligado, né, fi? Tô no banco ali esperando a chance. Deu mole, é vapo. Deu mole, eu entro, é vapo. Contra o novo horizontino. Deu mole, o Lucão vai entrar e... Tá ligado? Play. Ah, o bagulho vai ficar louco. Vou até aumentar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tempo que eu vou ficar em campo, mano. Porque eu vou entrar só um pouquinho. Eu tenho que usar meus métodos aqui, né, pô. Vou entrar só um pouquinho. O time vai estar perdendo, porque eu tô ligado. Aí o bagulho... Ô, o bagulho é o seguinte. Vale lembrar. Quer jogar PES 2013? Daquele jeitão. Atualizadão. Narração nova. Times licenciado, brasileirão, série A, série B. Tudo certinho pra você, já sabe, né. BM PES 13. Link no comentário. Ah, outra coisa. Já deixou like, se inscreveu no canal. Pô, série nova aí, começando. É que a gente tá aqui no VaptVupt, VaptVupt aqui, tá ligado? Até... Mas eu tenho certeza que você já se inscreveu, já deixou o like, já, tá ligado? Enfim, todas essas paradas aí. Cara, o bichão ali é feio, hein. O bichão ali é feio. Você tá maluco. Bom. Aul, Toriza. Aul, 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 Toriza. Bora. Esperar nossa chance agora, né. Agora sentar e esperar, né. Do Luka. Gol do Luka. Que não é o Lucas. É o Luka. Ai, mano. Eu vou entrar pra salvar o CRB. Observe. Aul. Aul, Toriza. Aul. Segundo tempo é nóis. Aguardem. Eu vou entrar pra fazer maldade. Bom, terminou o primeiro tempo. Será que eu vou? Será que eu vou entrar? O salvador da pátria. Eu tô lá? Eu tô... Não, não tô. Ali era o Luka. Eu achei que era eu. Não sou eu. Droga. Não entrei ainda. Ainda. Agora. Agora que o homem vem, filho. Esqueça. Bora. O bichão vai salvar a pátria agora, paizão. Esqueça. Deixa eu ver. Eu tô jogando de... Eu acho que eu devo estar jogando de ponta, mano. Eu acho. Não tô jogando de coisa. É. Tô aqui de ponta. Ponta direita. Não é meu bagulho, mas eu vou desenrolar. Fica vendo. Observe. Só foi eu chegar. Os caras já fizeram o gol aí. Tá vendo? Não foi o gol meu? Calma, amigão. Não perdi tudo isso. Anselmo Ramon. Só foi eu entrar. Só foi eu entrar. Desculpa ter que falar o óbvio, mas eu sou indispensável pra esse time já. Mal cheguei, eu já sou indispensável. Tudo igual. Só foi eu entrar que a gente já mudou o jogo. Eu já coloquei medo no adversário. O adversário já sentiu. Tá no chão. É falta sobre ele. Eu bato mesmo. Ficou pra mostrar quem é que manda. Sou eu que mando aqui. Senselmo Ramon, ele é bem do Fominha, né? Acabou dando uma espanada. Bola subiu. Tem um chute ali. Ô, mas Senselmo Ramon, ele é Fominha. Ele é Fominha. Ele é zonha. Eita! Viramos! Gol! E foi dele de novo. Ah, eu acredito. Tá vendo, Senselmo Ramon? O mundo cobra. Você é zoião. Você é zoião. Você quer receber... Mas não valeu. Você quer receber a moral toda pra você, mas você é zoião. Você é Fominha. Você é individualista. Não pensa no time. Você pensou no Senselmo Ramon. Você pensa no quê? Você pensa no outro dia, o pessoal tá falando Nossa, o CRB teve uma virada incrível. Não, você quer pensar no quê? O Senselmo Ramon fez o gol da virada. É isso que você quer. Você quer só a coroa. Você não quer a vitória. Você é um safado, Senselmo Ramon. Tô de olho em você. Ô, professor. Eu não quero fazer intriga no vestiário, não. Mas eu acho que eu já vou chegar pro professor e já vou falar, mano. Porque Senselmo Ramon aí, ele é mau caráter. Diferente desse cara aqui. Esse cara que pensa no time. Ó. Ó como ele pensa no time, ó. Ai, 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 ai. Ele recebeu. Eduardo. Eduardo. Boa bola. Calma, cara. Vai dar tudo certo. Recebeu em profundidade. Au. Au. Aqui atrás, aqui atrás tem... Ah, mano. Aí viajou. Tava livrinho, mano. Bateu pro gol. Não. Como? Tá vendo? É por isso que esse cara não toca pra mim. Eu também não tocaria, não. Viaja muito. Ó, saiu o Senselmo Ramon. Entrou o Mike. Vamos ver se o Mike pensa um pouco mais no... Ó, o Mike parece que pensa um pouco mais... Ó, o Mike pensa um pouco mais no time. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível, Lucas. Não é possível. Não faz essa cara, não. Você tá errado. Você tá errado. O cara te ajudou. E agora? Vai falar o quê? Viajou, mané. Viajou. A bola é boa. Ele recebeu. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Vamos. O da virada. Da cria da base. Vamos. Aí eu brinquei, hein. Aí o Lucas teve calma, né? Lembra muito o Ronaldo Fenômeno no auge, né, mano? É um goleiro que escolhe o lado, filho. Eu espero o goleiro definir o lado. E depois eu vou dentro, né? Tá maluco, filho? O goleiro que escolhe o lado primeiro, filho. Quando ele cair, eu já... Já era. Já passei. Virei o jogo. Entrou, mudou a partida, né? Mudou a partida. O cara, quando é diferente, o cara é diferente. Merece ser titular no próximo jogo, hein, professor? Bolinha na tela, hein. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira. Bateu pro gol. Mas pega embaixo da bola. Agora sobe um pouco mais. Olha o perigo. Aí, tentei, tentei, tentei de novo! Tentei de novo! Eu sou o cara. E só não entrou de bola e tudo, porque teve humildade em gol. Ah, mas na próxima eu entro que entro, filho. Outra vez! Parece que ele botou com a mão. E não precisou. Veja só. Pra fazer o segundo dele no jogo. Toma, que isso! O goleiro foi bem na primeira defesa, hein. Mas na segunda não teve jeito. É o Lucas, é o homem. Respeite. Nada mais. Entrei no segundo tempo. Meti dois gols. Acabou o jogo. De boa, filho. De boa. Só relaxado. Se eu não for o meio off de a mente, eu não sei quem vai ser. Ah, eu disse. Mas sete e meio é sacanagem, né? O que eu fiz nessa partida era pra mim ter tirado pelo menos uns oito. Numa e oito. Mas na verdade merecia um dez. Merecia um dez. Opa. Ainda estamos conhecendo o seu preparo físico. O pessoal não conhece o seu jogo. Portanto, não entre em pânico. Arrisque-se. Tem alguma atuação consistente. Não sei o que. O capitão veio falar comigo, vai me passar a cal. Vai me passar confiança. Bacana. Ganhamos. Estamos com três pontinhos. Ainda não apareço na lista do treinador. Mas eu vou aparecer. Eu vou aparecer, tá? Treinador. Segundo papeiro. Que isso. Não precisava me xingar, não. Calma. Foi só meu primeiro jogo, rapaziada. É isso aí. Às vezes você pode ganhar pelis depois de jogar partidas. Você pode até mostrá-lo para os adversários quando for jogar online. Você ganhou um novo par de chuteiras. Ó, ganhei. Olha, ganhei uma chuteira bonita, hein? Um jogo disputado, dois gols. Ai. Ai, Calica. Vamos. Deixa eu até mudar aqui. Eu quero mudar minha chuteira. Eu quero colocar essa chuteira aqui que ela é diferenciada. Ela vai dar um destaque. Ó. Toma. Ela vai dar um destaque. A gente vai ter jogo contra o Amazonas agora. Será que eu entro como titular ou você reserva de novo? A partir de hoje você vai estar no banco de reserva. Fique atento caso tenha uma oportunidade. Não, beleza. Você reserva de novo. Tá de boa. Uma hora... Não. Uma hora nós entra ali. E quando nós entrar, nós vai cacetar gol, fi. Vai ser poucas. Certo? De qual que é o outro uniforme? Branco. Nossa. Vou jogar esse uniforme aí. Vamos ver qual é que vai ser. Bora. Partiu, fi. Hã. Agora mesmo. Chuva é na chuva. Chove sem parar. CRB e Amazonas. Você que se liga na Globo. São imagens ao vivo. Agora deixa o pau torar aí. Vamos ver o que vai acontecer. Lá para o segundo tempo eu devo entrar e a gente desenrola o foot, né, fi? Ó, pitou. Fim do primeiro tempo. Caraca, as nuvens ali atrás estão bonitas, hein? Cara, não sei se isso é do jogo. Se foi o patch que colocou. Mas foi o patch. Vocês estão de parabéns, hein, rapaziada? Que isso? Não, mas a rapaziada da BMPS brinca muito mesmo. Da BMPS 13. Esse patch aqui é perfeito, rapaziada. Vocês não estão ligados. É cada detalhe que é insano, é insano. A rapaziada brinca muito. É um trabalho absurdo. É absurdo. Opa! A gente fez gol, hein? Ih, impedido. Só vai sair gol quando eu entrar, hein, parça. Não vai estar tendo como. Não, já até pula já isso aí. Não valeu, não valeu. Eu entro mais ou menos ali nos 60 e pouquinhos, né? Daqui a pouquinho. Quer dizer, eu entrei nessa minutagem da outra vez. Talvez agora seja também. Mas a bola não sai nunca, pô. É o jogo do proibido ter bola fora. Opa! Saiu e o homem tá vindo. Se ajeita. Se estica. Aqui. E bora. Olha o homem como vem. Eita! Bora. Bora. Calma aí. Deixa eu ver em qual posição que eu tô jogando. Eu tô jogando de... Ah, agora eu tô centralizado. Do jeitão que eu gosto de jogar. Ah, vagabundo. Calma, calma, calma. Acabei de entrar. Primeiro... Primeiro toque na bola. Ó. Ó. Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu aqui, pô. Não é possível. Mas vocês estão... Aí vocês brincam mais que a brincadeira, rapaziada. Rapaziada, se a bola não chegar pra mim, não vai tá tendo como eu fazer gol, pô. Dele uma porrada ali. Tocou a bola. Recebeu. O zagueiro tava bem demais. Opa, recebeu. Bateu pro... Não, 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 não. Putz, grila. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Último lance do jogo. Como assim? What the fuck? What the fuck, meu? E aplaudido aqui da cabine, Luiz, porque é um golaço. E quem disse que não dá pra você ser competitivo tendo talento individual a favor do coletivo? Caraca. Foi gol. Eu broke eles. Quero até pegar no detalhe aqui, ó. Ó o homem no detalhe. Toma. Que isso, hein? É o tal do Luquinha, mané. É o homem. Bom, vai acabar. Foi o último lance sem as mãos. Salveu o time mais uma vez. Próximo sábado, hein? Sábado, quatro e meia. Vem aí, o Faustão. Futebol na rua. Vem aí, o Faustão. Tirei sete de nota, mas poderia ser mais, né? Vamos concordar que poderia ser mais. Mas o que importa é que a gente ganhou mais três pontinhos. Tamo com seis pontos aí. Vamos que vamos. Ainda não apareço aí, né? Nas escolhas do treinador. Mas eu vou aparecer, porque tá ligado, né, Paizão? Você ganhou um novo par de chuteiras, ó. Ganhei mais uma. Bonita também. Dois jogos, dois gols. Salvei o time, inclusive, né? Não só fiz o gol, como salvei o time. Bom, o bagulho é o seguinte. Vou deixar pra continuar o episódio agora no próximo, né? Esse daqui foi mais um episódio de apresentação. Enfim, a gente perdeu um tempo aí descobrindo um pouco mais do modo de novo. E no próximo episódio a gente volta aí e joga aí nossas quatro, cinco partidas aí, quem sabe. Dependendo, né? Se a gente estivesse no reserva ainda. Jogar umas cinco partidinhas. E vamos que vamos. Inclusive, deixa eu ver aqui. Ação por gols. Eu sou o artilheiro da competição, tá? Eu sou reserva e eu sou o artilheiro da competição. Desculpa o resto, mas eu sou brabo. Eu sou brabo. Enfim. A gente volta aí no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Inclusive, comenta bastante aí. Fala pra mim o que você achou. Se você curtiu a ideia. Se você gostou dessa ideia do Rumo à Estrelata aí no PES 2013. Inclusive, vale lembrar, se você quiser comprar o seu também. Vou deixar o link no comentário fixado pra você jogar o PES 2013. Igualzinho eu jogo o meu aqui, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho mais do patch. Confere o vídeo que eu fiz aí no meu canal. Passa. Tem vídeo aí mostrando o PES 100% atualizado. Vale a pena. E entre em contato com o pessoal lá da BMPES 13. O pessoal super bacana, super legal. Vai te atender com o maior carinho e atenção do mundo, tá bom? Então é nóis. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu fui. Eu sou o Matheus e 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 eu sou o Matheus Tchau.